Música Diretamente dos estúdios, estou agora com ele A Pimenta no Olho dos Outros, Danilo Gentili Agora é tarde Música Começa pela bande e pela bandeira do Zé Prêmio Agora é tarde Hoje com o zagueirão do Corinthians, Paulo André E digo mais, teremos aqui na mesa barriga o senhor vermelho, digo Hoje está aqui na mesa vermelha o empresário do ramo imobiliário, Edgar Vivar, senhor barriga Bem, quero agradecer a todos vocês que vieram assistir agora é tarde, muito obrigado a todos vocês Muito obrigado, tá bom? Quero agradecer em especial, temos uma pessoa especial aqui, o Albert Einstein tirou o bigode e veio nos assistir, obrigado Muito obrigado pela presença, muito obrigado Obrigado por vir, hein? Gente inteligente na plateia, né? Tem gente inteligente no elenco, na plateia tem É o jeito, é o moza Essa semana saiu pancadaria entre políticos no interior de São Paulo, tá vendo? O pessoal fica aí reclamando que vereador não faz nada na Câmara Faz sim, o aitai, jiu-jitsu, né? Olha que absurda a porradaria, olha Ô rapaz, vem aqui um pouco Qual é o animal que relincha e puxa a carroça? Ah, esse aí deve ser o burro Aquele que te dá um burro! Quando dois políticos brigam, a pior coisa que pode acontecer é os dois saírem vivos Eu gosto Chegou aquela hora que todo mundo ama, é a hora do Curiosidades, agora é tarde Você sabia que a locução desse quadro é feita pela Sofia Reis? É verdade Ninguém sabia disso, hein? Foi aprovada uma lei que, veja bem que absurdo Uma lei que proíbe músicas com letras obscenas nas festas da Bahia, tá? Ó Já pode esperar um carnaval com música instrumental aí, pessoal Vamos fazer só com as vogais agora Agora só com a vogal? Ah, é, e ó, o sem consoante pra não dar besteira Tem axé tão obsceno que se colocar pra tocar numa suruba O pessoal para tudo e fala Ei, que pouca vergonha é essa? Ah, agora a música no Carnaval da Bahia vai ser assim Bota a mão no joelho, dá uma baixadinha Vai descendo gostoso e... É isso aí, gente Agora eu posso falar Não precisa proibir Não precisa proibir música É só você... Deixa a música, dá um jeitinho Sei lá, faz uma coisa assim, ó Quer ver? Ah, legal E ainda continuou obsceno Porque tem pipi na música inteira, não? A gente aqui do elenco do Agora é Tarde Passa mais tempo no programa do que com a nossa própria família É uma verdade, tá bom? Por isso... Não, é verdade, sim Por isso a gente aprendeu a se odiar como se fosse do mesmo sangue Não é verdade, Marcelo? É verdade Digo isso por vezes você, o Léo Lins, né? Sempre... Hã? Tá... A gente se preocupa mais com os outros A gente se preocupa mais com a gente do que com os outros, eu acho, né? Essa semana eu descobri... Fiquei até chateado Eu descobri com uma pessoa aqui do elenco que tem diabetes Não sabia disso Fiquei chateado Verdade Chateado Eu fiquei muito chateado quando eu vi esse vídeo Que revela que um dos nossos integrantes Do Agora é Tarde tem diabetes Tá aí, ó Tá cheio de diabetes Quer ver? Olha aí, ó Tá vendo? É isso aí Então, aí eu penso, né? Beleza, hein, Roger? Essa diabetes até o Drauzio gosta Ah, essa o Drauzio gosta Tá bom Agora, por favor, música de denúncia Temos uma injustiça aqui Por favor Essa é a música da denúncia É o que temos Injustiça Desclassificaram uma candidata do concurso de Miss Universo Só porque ela tinha piroca dois anos atrás Ah É verdade Infeliz... Ela nasceu homem Depois fez cirurgia pra trocar de sexo É verdade Aconteceu no Canadá Olha aí Essa seria Quem diria, hein? Ó Hã? Essa, se o Ronaldo fala confundir Eu acredito Eu falo, ó Só descobriram que ela era homem Porque era a única participante do concurso sem celulite O caso aconteceu no Canadá Mas o mundo inteiro viu Por isso temos os comentários Das nossas correspondentes internacionais Do que que é isso, gente Eu acho que Pra ela ter sido desclassificada Porque foi cortado o Bilal O Bilal É uma questão de racismo Não é nada Vamos falar a verdade, Marcelo? Oi Porque ela foi cortada É porque ela não tinha pistolão no concurso É verdade Exatamente Olha, vocês já ouviram falar sobre casamento da Gretchen Não? Todo mundo, né? Mas não essa semana Essa semana tem um novo aí Além disso tem o Pereiro de frente com Narcisa E o pessoal metendo o pau na nova peruca do Silvio Santos Tudo isso passou na TV Começa agora o Passou na TV E prometo que seremos muito breves Mas não tão breves quanto os casamentos dessa moçoila aqui Eles estão juntos há dois vezes Esse já deve ser o 15º casamento da Gretchen, né? Lógico que não Mais ou menos Mais ou menos Túlio, você acha que ela vai parar por aqui mesmo? Acho que não Infelizmente Você não tem medo de perder essa mulher, não? Com essa mania de casar que ela tem? Não, porque no meu lugar sou muito bom de cama É uma coisa que ela gosta, muito gosta O que pode não ser verdade? Boa, rapaz Mas vai ter que ser bom de cama, mesa e banho pra segurar essa aí, viu? Ontem nós falamos que o ratinho recebeu as mulheres mais burras do mundo, lembra? Mas queremos pedir desculpas Porque ainda não tínhamos visto essa competidora aqui, ó A gente confia em você, a gente conta com você Vamos lá que você vai aceitar E a gente vai ganhar essa viagem Será? Quantos naipes possui o baralho comum? Cinco Letra C, sete Eu te gosto de errado, garota Tem que manter a calma Sete naipes? Você tá jogando pôquer com a Carla Pérez, por acaso? Ah, você já conhece a nova marchinha de carnaval de sucesso? A peruca do vovô não agrada mais Silvio Santos mudou o cabelo dele, eu acho que pra pior Esse cabelo branco do Silvio Eu não gostei Eu particularmente prefiro o cabelo antigo, assim, de giro Ah, eu gostei Silvio Santos, pinta, que esse aí não dá Não dá Silvio O seu cabelo não pinta peruca Silvio, vai por mim Cici, você pessoalmente até que tá assim, bacaninha Mas, no vídeo, a sua testa não tem fim Brincadeira, cabelo feio que você traz no céu Ô, Jassa Você tá de brincadeira, hein, Jassa O Jassa me prometeu que daqui a algumas semanas, quando o cabelo fica mais comprido, eu vou parecer o Richard Guilherme Então, por enquanto, por enquanto, por enquanto ele falou que eu tô parecendo o George Clooney Alguém também chega O homem com o cabelo branco fica charmoso, fica experiente Um montão de outras palavras que tem conotação mais positiva O Silvio Santos, com esse cabelo que o Jassa fez Ficou parecendo um gays Quer falar pra você? Obrigado Palavras que tem conotação mais positiva Ô, 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 rapaziada Todo brasileiro sabe Corta o cabelo de Cristo, mas não mete na peruca do Silvio Enquanto isso, no BBB, tem nóia disputando os 100 metros rasos com fronha Saca só O que é isso? O que é isso? O que aconteceu? Eu sinto medo Eu sinto medo Você faz isso em casa? Você conhece alguém que faz? Para! Noia! Tava sonhando, ou é o quê? Ah, mas todo mundo saiu correndo, pulando Vocês não saíram? Olha a situação, Lourzé Que coisa triste, hein? Hã? Que? Você tava só esperando o nosso nome próprio Primeiro não ouvi Mas vocês vão ouvir o que isso? Vixe, se corresse mais um pouco, quebrava a cara no paredão Literalmente E agora, direto do Passou na TV E agora, direto do Passou na TV, para os seus pesadelos Que tal um bate-papo entre a Narcisa e o Pereio, hein? E bota, ai que loucura nisso aí Você não bebe mais nada? Não Não, eu não gosto Que sorte Parou de voo, não gosta mesmo Não, cigarro É sempre um vício aqui, um vício ali, né? Nunca é normal Hum Hum Todo mundo é muito compulsivo, né? Eu quero sempre mais Exagerados, né? Que nem um casuza Exagerados, eu sou mesmo exagerado E é uma pena, né? A gente vai porque se drogou muito Agora a gente tá limpo Mas a gente agora não se droga Ah, quem sabe? De vez em quando A gente agora se droga de amor, de felicidade, de outras coisas A Narcisa é meio exagerada Eu adorei essa frase dela, Marcelo Agora a gente só se droga de amor Ah, é bonito e barato, né? É bonito e barato Porque o teu bequinho aqui atrás da Band Estão cobrando 20 reais Uma meia hora de amor Do bom Ah Purinho Essa é a droga que vem de lá, amor? Opa Então se falarem picada, é picada mesmo É verdade Agora, vocês enviaram fotos do seu animal de estimação com comida na cabeça É a hora do porta-retrato A primeira foto é de Daniele Almeida Olha o que ela fez com o cachorrinho dela Cadê? Nossa Pra mim é cachorro do ovelha esse A próxima foto é da Alice Lemos Silag Ih O nome aqui não faz referência, mas certeza que essa Alice é coreana Próxima foto é da Larissa Rodrigues É o velho ditado, né? Por fora a bela viola, por dentro cão bolorento O que você achou dessa, hein, Marcelo? Eu gostei, eu achei bacana Foi inteligente Uma foto da Ana Rita Marques Não é bem um cachorro Mas é um canapé de tartaruga A gente quer que você envie na semana que vem Foto... Porque todo mundo é lindo no Facebook Todo mundo é lindo no Orkut, né? Então pega uma foto dessa que você tá bem lindo no Facebook Manda pra gente com outra foto Com a foto do seu RG A gente vai comparar a foto do seu Facebook com a foto do seu RG Semana que vem Aqui no programa Aí é sacanagem Esse foi o porta-retrato Opa! O nosso convidado é atleta Artista plástico Escritor e atualmente maloqueiro e sofredor Você sabe quem é ele, Marcelo? Eu sei! Senhoras e senhores Paulo André Desculpa, vou te deixar aqui Só um pouquinho, desculpa O que é isso, velho? Essa música me dá calafrios Calafrios Uma salva de palmas para o Marcos Klein Parabéns Parabéns pelo profissionalismo, Marcos Klein Paulo André, obrigado por vir Muito obrigado Um livro? O meu livro Vamos falar sobre ele já já Muito obrigado Antes eu tô aflito pra saber E a lesão, como é que tá? Tá melhor Mas uns 3, 4 dias eu começo a treinar no campo E aí em 15 dias eu vou estar à disposição Pelo que eu tô vendo na sua calça Você caiu e ralou o joelho Foi com a calça que eu machuquei Mas uns 15 dias você tá de volta Acho que sim, mais 15 dias Tá bom Tô vendo aqui, você tem um livro O jogo da minha vida Paulo André, você conta o que nesse livro? Eu conto um pouco a minha história Não é uma biografia Mas eu retrato bem A dificuldade de sair de casa logo cedo Morar em alojamento Ser mandado embora Recomeçar E por aí vai Você indica pra quem tá começando a jogar futebol Você aconselha novos jogadores? Eu dou alguns conselhos Mas eu acho que a própria história Ela acaba levando a pessoa A enxergar possibilidades e dificuldades Que ele vai encontrar naturalmente Tô vendo aqui no seu livro Tem uma aspas do doutor Sócrates Brasileiro Sócrates assim O Sócrates que esteve aqui no Agora é Tarde Foi uma das últimas entrevistas que ele deu Foi aqui no programa Ele disse Caso tivesse tido a oportunidade Picasso, Leonardo, Mozart e Vicente Van Gogh Teriam optado pelo fascínio do futebol Para exercer o talento que possuíam Eu acho que você Você e o Sócrates Escreveu no livro e tal Tem algum outro corinthiano que também Sabe escrever? Tem bastante Tem? Tem bastante Eu acho que o Oliveira é um deles E jogador? Dietz não escreve bem Aqui você deve contar muita coisa que já passou Não? Muita dificuldade? Muita dificuldade Muitas dúvidas na verdade Nunca tive certeza se eu seria ou não jogador de futebol Até que aos 20 anos aconteceu Mas queria muito Sempre quis Queria muito Era sonho de infância Agora tem uma coisa horrível que uma vez aconteceu Foi uma dificuldade Foi um episódio Infelizmente lamentável A gente vai assistir o VT disso Vamos ver se você conta Sobre aquela vez Bom Vamos assistir aqui Para vocês entenderem do que eu estou falando É muito doloroso isso Cadê? Nicole Baus no vestiário Legal Legal, ótimo Beto Carreiro Olha, esse é o tipo de dificuldade Que um jogador de futebol Tem que se deparar É lamentável, não? Você está lá, vai tomar banho Entra Nicole Baus pelada Onde foi isso aí? Foi no CT do Corinthians O pessoal do Pânico foi Foi conhecer o CT E eu acabei sendo o cara Que foi mostrar o vestiário A piscina Para as meninas Então tinha Sabrina Tinha Juju E tinha Nicole Que eu tive que ver pelada Foi a última vez que você viu ela pelada Ou você viu depois disso? Não, essa foi a única e a última A única Ela esteve aqui A gente mostrou esse VT E eu falei Espera aí Deixa eu entender O Paulo André entrou no vestiário Viu a Nicole Baus pelada E tudo que passou pela cabeça dele é Eu vou dar uma toelhada nela Foi o máximo que você conseguiu pensar Não, eu aproveitei bastante Aproveitei bastante Você aproveitou bastante a Nicole Baus no seu vestiário pelada? Eu aproveitei bastante o momento Você veio bastante de perto Você está constrangido, você tem namorada? Não, eu não tenho Eu sou solteiro Ah, é? Ei Só que aí A Sabrina mandou Eu fiquei meio sem jeito Acabei só dando a toelhada Eu quero dizer que Esse aqui eu estou do lado de um grande partido Jogador de futebol Escritor e Artista plástico Estou errado? Ah, eu não tomaria Sei lá como é que chama Um pintor esforçado Ah, um pintor? Um cara que anda dando suas pintadas por aí Por aí, usando pincel muito bem usado Oh, é, estou vendo Estou vendo Você fez um quadro para homenagear o Penta Campeonato do Corinthians Fiz Tem o quadro, tem a imagem do quadro Cadê o quadro que o Paulo André pintou? Esse, você está fazendo o quadro Qual que é a ideia? Qual que é a ideia? A ideia era que todos os atletas ajudassem Ajudassem a fazer Cada um chutasse uma bola, participasse E depois deixasse o pé marcado como comemoração do título de 2011 No título brasileiro Você que foi tudo Cara, o Adriano ali Aquela parte do quadro que tem uma parte mais funda É o pé do Adriano, não? Você que, foi a ideia sua Na verdade foi a ideia do Romero Brito Um dia no almoço eu falei que pintava Que gostava E ele falou Paulo, pega o Ronaldo Pega esse pessoal Manda chutar bola na tela E o que sair dali é arte Mas você que escolheu a cor Você escolheu o material O branco, o preto e o roxo Que caracteriza um pouco o Corinthians E o pé dourado Para caracterizar Esse quadro está exposto a algum lugar hoje? Está na galeria E a gente está tentando Fazer um leilão Ou vendê-lo para alguém Para ajudar a minha instituição em Campinas E tem algumas partes do quadro Que são Em digital dos corintianos Que participaram Que não é a arte É a assinatura deles Não é verdade? A gente fez um VT Porque você Além dessa obra de arte Você tem outras, não? Tem O Léo Lins aqui do programa Saiu pela rua Com a obra de arte Do Paulo André Para ver o que o pessoal Acha da sua obra de arte Você vai descobrir comigo agora Quero ver Qual você acha que foi a inspiração Do artista Para pintar esse quadro? Ah, não sei Campo de Jordão? Quem você acha que é essa pessoa? Campos de Jordão Tales Roberto? Tales Roberto? Tales Aonde você colocaria aquela Na sua casa? Que local? Ah, aquela ali Ficaria num ambiente Menos Menos Visitado Digamos assim Pra ninguém ver Esse adorou Pra ninguém ver Quanto você Acha que vale esse quadro? Bom, pela alegria Pelo colorido Pela árvore Olha E ali que a gente Não dá pra expirar Uns 700 reais Não sei Mil reais Mil reais 2 mil reais 2 mil reais Isso aí Eu acho que eu pegava Uns 50 conto dele Pra mim se livrar dele Você faz ideia De quem pintou o quadro? Não O cara é famoso Que time você torce? Corinthians Ele tá lá no seu time Ó, pelo que eu acompanho Uma vez que ele fez umas graças Lá pras crianças Deve ser o Paulo André Ele mesmo Paulo André Ele tá lá te vendo agora É, Paulo André Você caprichou no outro quadro ali Mas esse daqui Sei lá o que você fez Mas olha Isso aí Corinthians Abraço No dia que ele pintou esse quadro Se fizesse anti-doping Passava ou não? Se não passava Nem ferraram O cara falou uma coisa É o Paulo André Faz umas graças Com a criança lá Pois é Que tipo de graça Você anda fazendo com criança Por aí? Nenhuma, cara É, toma cuidado, hein É perigoso, né? Teve gente que se deu mal com isso Você já tinha tido um retorno tão imediato da sua obra de arte? Não, eu venderia pra ele Aquele que deu mil reais ali Pode levar Pode levar por mil? Ei, vem buscar mil reais Você leva Qual que é o nome da obra? É, Primavera em Paris Primavera por mil? Se comprar três quadros E digo mais Comprar três quadros Pode pedir música aqui no Agora é Tarde Tá bom? Agora vamos Você já jogou na França Em qual time? Joguei no Le Mans No Le Mans No Le Mans Você gostou? Mais ou menos, cara Com a experiência? Não, a vida na França é legal É? O futebol é bem chatinho Foi chato Porque o Viola jogou na Espanha O Viola que também é corintiano E voltou aqui só porque não gostou da comida Não, eu joguei com o Viola Ele contou essa história também Eu gostava muito da comida da França Vinha pouco, né? Aquelas porções pequenas E... Mas era boa Você gostou do modo de vida lá? Porque eu vi no Twitter outro dia Que você estava reclamando Que foi assaltado aqui em São Paulo Quer dizer, você vê que nem o torcedor do seu time Te respeita, né? Você foi assaltado aqui em São Paulo É... Quando acontece isso Você tem saudade de ficar na França ou não? Com tudo você quer ficar no Brasil? Não, é lógico que... Que lá é muito mais tranquilo Você tem segurança Você pode ter suas coisas Mas eu não trocaria o Brasil por nada, não Eu sou apaixonado pelo país E o que roubaram de você nesse assalto? Levaram um relógio Um relógio? Um relógio Eu estava dirigindo, o cara bateu no vidro Ele não te reconheceu? Eu acho que não Foi muito rápido Mas... Eu assustei, né? Na verdade eu achei que era brincadeira no começo E depois da hora que eu percebi Já tinha levado Eu estava falando do seu Twitter que você comentou Porque eu acompanho Você comentou o assalto Mas você comemorou publicamente a saída do Ricardo Teixeira da CBF Na internet Foi no seu blog isso? Foi no meu Twitter O pessoal reagiu bem ou mal a isso? O que você disse? Eu falei que começávamos a semana bem Era uma segunda-feira Com a saída do Ricardo Teixeira Eu achava importante uma mudança Depois de 23 anos no poder É sempre legal que a gente mude pessoas e mude ideias E mantenho isso até hoje E acho que vai ser legal Para a CBF e para o futebol brasileiro E você sugeriu que o Ronaldo assumisse a presidência Você acha que seria uma boa escolha mesmo? Não, eu não cheguei a sugerir Mas eu acho que o Ronaldo Ele está... Mas você falou alguma coisa do tipo, não? Não, eu falei que os ex-jogadores Os jogadores atuais Deveriam se intrometer um pouco mais Ou pelo menos oferecer ideias e sugestões Você se intrometeria? Eu estou me intrometendo Está se intrometendo? Eu estou me intrometendo Recebo críticas, recebo elogios Mas eu acho que a gente tem que se colocar E falar o que acredita Você pensa em um dia se colocar à disposição do cargo? Eu acho que depois que eu parar Eu sem dúvida nenhuma Te interessa? Me interessa, por que não? E o que o André Sanches falou para você Quando... Porque o André Sanches se criticou Qual foi a crítica que o André Sanches te fez Quando você comemorou publicamente a saída do Ricardo Teixeira? Não, naquele momento, nenhuma Ele não falou nada Mas esses dias ele acabou dizendo que eu devia era jogar E não ficar preocupado com as coisas da CBF E você recebe como isso? Ah, eu... O André Sanches é meu amigo Eu conheço ele Sei que ele é direto no que ele pensa E respeito muito a opinião dele Ele me ajudou muito no Corinthians Você não tem nem ideia Mas eu, infelizmente... Mas eu preciso te perguntar uma coisa O André Sanches esteve aqui no programa E sentado aí Exatamente onde você está agora Ele disse, quando eu perguntei Você pretende algum cargo? Algum cargo na CBF? Alguma... Não, eu não Eu quero aposentar Embora eu não quero saber mais de futebol Eu não quero mais saber de nada E agora ele está... Está lá Ele está em qual cargo dele? Ele é diretor de seleção E agora ele é um diretor da CBF O que você acha disso? Eu acho... Eu acho bom Eu acho que ele fez uma grande gestão no Corinthians Trouxe... Fez um CT Trouxe um estádio novo para... Depois de 100 anos E acho que ele pode fazer coisas boas pela seleção Sim Tem que reconhecer realmente Ele trouxe muita coisa pelo Corinthians Fez muita coisa pelo Corinthians Mas... Eu também vou continuar falando Está certo Tem direito, né? É lógico Ele é amigo ou não Falando em continuar falando Vamos falar pelo telefone agora Você está com o seu telefone aí? Está aqui, está aqui Está aí? É... Sei lá Você tem algum colega seu de futebol Que te atenderia agora? Se você ligasse? Agora? É Acho que é o Fábio Santos Fábio Santos? Então vamos ligar para ele Deixa eu te explicar o que vai acontecer Você vai ligar para ele E eu tenho aqui Um monte de palavra na minha mão Você vai ter que começar uma conversa com o Fábio Santos Vamos começar aqui Vamos começar com o Itaquerão Você tem que colocar Essas 20 palavras que eu tenho na minha mão Em 2 minutos de conversa Tá Com o Fábio Santos Chegou a hora do Paulo André participar Do nosso Ligações Perigosas Pode ligar Não vai atender Será que está na concentração? Deve estar Bom, o Fábio Santos não deu Tenta para o Alessandro agora Tenta para o Alessandro Vai ser engraçado isso Alô? Facebook? Tudo bem? E aí? Tudo certo? Tranquilo, irmão Sério Tô te falando sério Tô te falando sério Tentando só, irmão Pois é E aí o pessoal botava a toalha Para tapar o sol Assim porque estava muito quente, cara E eu, porra Demorei um tempão Mas até que eu sentei Numa lista telefônica lá Para começar a colher E aí chegou uns caras do Palmeiras Lá ao Viver De ficar enchendo o saco Mas, porra Não tinha o que fazer Você está me escutando, não? Estou te ouvindo Eu não estou te ouvindo Eu acho que Eu vou fazer um churrasco esses dias Então deixa esse papo para lá Vamos fazer uma Assar a linguiça lá Uma caninha Pô 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 Pera aí, Face Face Eu entrei no teu Face esses dias E tinha um negócio De uma cobra coral lá Uma mulher bonita, rapaz Cobra coral Cobra coral Outra vestida de esfinge Parecia uma múmia, cara Parecia uma múmia Uma esfinge lá Uma agulha no palheiro Eu achei só uma mulher naquele Face lá Cara Qual o nome dela? Calção, não é? Calção? É Eu acho que era cheque calção, cara Vem cá Cheque calção Eu sou um torcedor Porra, gosto de você demais Eu torço muito Espero que você ganhe medalha No final desse campeonato O que você ganha é essa, Face? Onde você está, Face? Cara Eu estou em Paranapiacaba O que chique é essa, Face? Você está drogado, Face? O cara Você está drogado Cara Eu tomei um chá de perdigoto É sério? Chegou, chegou Acabou Paulo André Paulo André Conseguiu dizer 14 palavras 14 das nossas palavras Sugeridas em 2 minutos A Sabrina esteve aqui ontem Falou quanto que eu já esqueci? Eu não sei Mas você falou bem mais Eu fiquei pensando A atenção no que ela estava falando E você terminou E desligou E ele está achando Que você estava bem louco Você nem explicou o que aconteceu Amanhã eu conto para ele Tá bom Agora Paulo André Antes de eu ir para a última pergunta Por que você chamou ele de Ai Face? Que intimidade é essa? Não É uma sacanagem que a gente faz Porque a gente fica no Facebook O tempo inteiro na concentração Ah, é uma gíria gay Ai Face Mas é bom O Facebook é bom Para fazer contato Paulo André Você é zagueiro Eu posso esperar um gol de zagueiro Na Libertadores? Pode Na final É um zagueiro que faz gol Coisa rara Conta com isso Posso contar? Pode Libertadores para o Corinthians ou não? Esse ano Não passa desse ano Não passa desse ano? Não passa desse ano? Pode cobrar Paulo André Muito obrigado por vir Agora é tarde Volta Já já Ele voltou para comprar no aluguel O senhor barriga na mesa vermelha É logo mais Sua glória é tarde Não sai daí Porque você vai ver agora Uma família Família classe média Criada a leite com pera Que vai comer o pão Co-diaba maçom Nos cafundó do Judas Perdidos na tribo O novo reality da Band Agora sim Se viver com os confortos De uma cidade Já é difícil Imagine viver entre selvagens Nos lugares mais remotos do planeta Três famílias brasileiras irão disputar o prêmio de 250 mil reais Uma aventura que mudará suas vidas E para ganhar Eles precisam ser aceitos como membros dessas tribos Respeitar os costumes Praticar seus rituais Caçar para viver Descobrir um novo mundo Dia 13 Estreia Perdidos na tribo Voltamos E vamos direto para a mesa vermelha Eu devo dizer que essa mesa Nunca esteve tão redonda Estou aqui com Edgar Viva Muito obrigado pela presença Edgar Muito obrigado Mesa vermelha É redonda Oh muito Uma barriga teu senhor aqui Eu nunca fiz essa piada com você na minha vida Começa a mesa vermelha Primeira notícia Pela primeira vez o Papa Bento XVI visitou o México Conhece esse país? Ah, sim Conhece, né? Você já ouviu falar Tem uma pequena ideia A missão dele foi falar sobre os problemas que o país tem com tráfico e violência Os criminosos até propuseram uma trégua durante a entrevista O Papa agora, ele passou no México, foi para Cuba Chegou em Cuba, comprou charuto Lá no México, quando ele estava lá, o Edgar deve ter visto Ele bebeu tequila Se ele for para Amsterdã, vai fumar um baseado Com certeza, pode ser O Papa vai Irmãos, estamos aqui Para que mesmo? Mas aí, certo Caraca, Jesus está ali Ai, como é o XB, como é o corpo de Cristo O Papa está louco O Papa vinha a México porque estava muito preocupado pela violência Eu vinha para si porque também estou preocupado pela... Sim, sim Pelo mesmo motivo, você vê por mim Não, não, para a saúde de você Com uma verruginha que apareceu lá Quem falou isso? Quem falou isso? Conta tudo para sua mãe, Danilo Conta tudo para sua mãe É uma preocupação internacional É verdade O senhor é médico? Sim Depois, se o senhor pode dar uma olhada Eu vou dar uma olhadinha depois A população do México, 80% são católicos, não é? A maioria é católica Mas o senhor Barriga, eu acho que ele é evangélico Vai chegar ao vim e cobraram os 10% Vamos mudar de assunto Próximo assunto Abobrinha espacial Esse é o nome da notícia que a gente... Assim a gente nomeou essa notícia A atriz Larissa Vereza Filha de Carlos Vereza Disse acreditar que o homem veio dos macacos e dos ETs É uma teoria interessante O homem vindo do macaco com o ET Porque isso aí sugere que o ET viajou Atravessou a galáxia Chegou aqui na Terra Fez o quê? Comeu o macaco Por isso que hoje a gente não vê o ET Morreram todos de AIDS Mas eu não sei se veio todo mundo do macaco Ou todo mundo do ET Ou foi dividido Por que parte do mundo que veio do ET? Porque a imagem que eu tenho do ET Que ele fala enrolado É baixinho e cabeçudo Veio do Nordeste Ou do Belém do Pará Passou ali de Minas Gerais Todo mundo é porteira É todo mundo igual Lá no México Essa teoria é bem conhecida Se chama La teoria de la... Juro boi Eu não sei por que esses astrônomos Eles vivem procurando Vida inteligente fora da Terra Vida inteligente Se achar um imbecil não conta Clever Bambam em Marte É vida O Bambam tá lá, tá valendo Tem que ser inteligente Aliás, falar em ir pro espaço A gente tava falando do Papa Eu sou muito fã desse Papa Porque ele não visitou só o México não Ele já visitou outras galáxias aí Eu sou fã dele Desde o Guerra nas Estrelas Trouxe uma foto Ele tem uma foto aí do Papa, não? Aí Que inclusive Inclusive Nesse filme ele trabalhou com o Marcelo Manchwood Você aí também O Marcelo trabalhou nesse filme Já foi, essa pena já foi, né? Já tinha a foto Já tinha a foto Já tinha a foto Já tinha a foto É uma honra pra mim De ver que o seu marinho É uma honra pra mim Vamos mudar de assunto Vamos mudar de assunto O Traje a Rigor prepara um tema especial É muito melhor ser seu amigo, né? Agora é, vamos... O próximo... Não, não, não Posso pensar em Java The Cot Você seria o Java Quem que eu seria? A Verruga Não, chega Vamos mudar de assunto O Traje é uma música especial Porque a gente vai se preparar agora Pra falar do universo do Chess Perito Eee Tinha que ser o Chaves É só pro Marcelo não ficar de fora Tem pra ele também Ah, tô bom Ah, pega pra ele Pega pra ele Pega pra ele Embora seja uma justiça Ele tá de bruxa de 71 Porque a bruxa era engraçada E magra É, deixa eu ver a notícia aqui É o seguinte No México Fãs de mais de 15 países Homenagearam Roberto Gomes Bolanos É verdade O Chaves pela carreira E seus personagens Você esteve lá, né Edgar? Sim Os fãs levaram presentes Cartazes Foram fantasiados Para celebrar a história Desse universo Do qual Edgar Vivar Fez parte Eu tenho a honra De estar aqui hoje na mesa É verdade É verdade Obrigado Obrigado Você tava lá Foi legal a homenagem? Foi muito legal Foi muito emocionante 10 mil pessoas No Auditório Nacional É muito, muito emocionante Volver Doutora Beira Mirar O Roberto Foi muito Muito motivo Muito Muito bom Agora ele tem uma Uma pergunta Porque Você Kiko Você Chaves Mas você Você tem um boné De Dom Ramon E o Você Nhonho Legal Olha a barriga Olha ele Olha ele Olha ele Olha ele Eu sou muito fã Da série Eu sou muito Todos os personagens Menos o seu barriga Para mim Depois dessa Menos Aqui não Os caras foram geniais Fazendo isso no México Aqui no Brasil Que não ia dar certo A bruxa de 71 Ela gostava do seu Madruga É a bruxa de 71 Que era uma pessoa feia Que gosta de gente pobre Aqui no Brasil Quem faz esse personagem É a Regina Cazé Você vê que o sucesso Não ia ser o mesmo Não ia dar muito certo A Regina Cazé Os dentes dela Parece que discutiram E um não olha mais Para a cara do outro É um de lá Não vou falar desse pré-molar Vou ficar aqui de costas Mas você trouxer para o Brasil Porque tinha o seu Madruga Que era acabado Estava lá Não tinha dinheiro nenhum E estava devendo todo mundo Quem faria ele Era a EdTV Tá certo Agora você sabe Que o apelido Do professor Girafales Era Mestre Linguiça Que é um nome De ator pornô isso Dá um filme isso Que de bengala E Mestre Linguiça Em tá 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 Eu só estava pensando Você Só estava pensando Que alegria é essa Mas o Chaves Durou 20 anos Vinte e cinco Vinte e cinco anos No final o Chaves Já estava meio velho Com a roupinha de oito anos Saber ser o Chaves Ou Benjamim Button Que tal É uma criança É um velho Se vestindo de criança A Susana Vieira Não O Chaves parece Eu li na Wikipedia Fizeram mais de mil episódios Mais de mil episódios Mais de mil episódios O que é muito bom Porque o SBT até hoje Passou o que? Quatorze Então tem mais uns cinquenta anos De Chaves É inédito Pra gente assistir Você tem quatorze meses Da renta Tal Por isso Você tem quatorze Você já foi na SBT Pagar aluguel Por passarem o Chaves E as crianças Sempre tinham A série ficou vinte e cinco anos E todos ficaram com a mesma idade Parece que a vida Era na terra do nunca Teve algum episódio De aniversário Pra alguém Alguém fez aniversário Lá? Não Teve um do Kiko Teve um aniversário Do Kiko Teve um aniversário Do Kiko Sim É verdade Sim Agora Vocês sabem Que é muito difícil Lembrar Todos os episódios São mais de mil Agora que assisto Os episódios Aqui No Brasil Eu desfruto muito Porque Para mim São São Novos Volto a ver É verdade Edgar Você fica emotivo Quando assiste aqui? Ah Imagino Deve ser bem Meu amigos Que não Ficam Mais Espera Eles estão Tão vivos Seu trabalho Está lá Exato No mundo Sim Muito legal Ter você aqui Hoje Edgar Muito obrigado Edgar Muito obrigado Muito obrigado Quer deixar algum recado? Sim Muito obrigado Muito obrigado Esse público é maravilhoso Não, eles ganham lanche para rir Eles dão um pão de salaminho e eles dão risada Eu acho que A gente dá sanduíche de presunto para eles Aqui ainda são vestidos de presunto Sim Foi uma oportunidade muito grande E poder fazer esta homenagem na vida A Roberto Roberto Gomes Porque seu trabalho O trabalho de todos nós Não pertence mais para um É para o mundo O mundo Perfeito Então o mundo fica feliz Isso é muito, muito agradável Você pode dizer Fiz algo bom para o resto do mundo Que bom Maravilha Muito legal Muito obrigado mais uma vez pela presença É um presente para você Eu quero ter uma edição especial Muito obrigado São algumas fotografias que gostaria Eu imagino que seja uma edição histórica essa Sim, sim Sim mesmo Maravilha Maravilha E saiu no México Olha o Seu Madruga Eu adoro o Seu Madruga O Seu Madruga para mim é o pai dos punk Eu adoro E tem aqui É uma edição histórica Isso saiu quando lá no México? Apareceu segunda-feira Segunda-feira eu estou ganhando agora Em primeira mão Da mão Do Edgar Vivar Muito obrigado Eu já dei uma folheada ali atrás Pedir que ele me entregasse aqui no ar Tem dedicatória Vou guardar isso aqui com o maior carinho do mundo Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Você pretende voltar ao Brasil para fazer? Sim, sim Eu pretendo voltar depois de Julio Julio, meio do ano Com o meu novo show Se chama Seu barriga é jovem ainda Maravilha É stand-up comic Tem uma banda Eu vou assistir Tem uma banda de verdade Então já não é o traje Tá tirado da pista Não são eles São meus inquilinos São meus inquilinos E estou tentando fazer O maior número de cidades Que no Brasil Maravilha Estive em São Paulo E também estive em Belo Horizonte Agora estou tentando ir No meio do ano então Você está de volta em turnê E eu vou assistir com certeza Você precisa de alguma informação Aqui aparece Ah, quem quiser mais informações Tem no site aqui embaixo É verdade Também meu Twitter 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 Qual é o Twitter? Bar Edgar Bar Edgar A gente vai para o intervalo agora E eu vou passar o seu Twitter Na hora do intervalo No meu Twitter Tá bom? Muito obrigado Voltamos já já Maravilha Ganhei tequila O que é isso que você está passando? Sombra no caso Sombra? Realmente tu nunca te relacionou assim Mais de oi mãe Lavou minha cueca com uma mulher Não, pra mim sombra no olho É só fazer assim Voltamos Tivemos um Agora é Tarde Bem especial hoje Opa Estou feliz aqui Vendo o presente Que o Edgar Vivar me deixou Tem uma dedicatória Muito bonita aqui É uma edição histórica Do universo do Chaves É o melhor de la vida Depois de esta Bom, é melhor eu postar no Twitter E vocês lerem Porque o meu espanhol é terrível Tá bom? Eu vou tirar foto Deixar no meu Twitter Pra vocês lerem O que o Edgar me deixou aqui Foi um dia muito especial Obrigado pela companhia A todos vocês Participe da nossa plateia Mandando uma tweetada Para ArrobaPlateia A E T Voltamos semana que vem Fique com o Jornal da Noite Com Boris Casoy Tchau 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 Tchau